Samba Samba No carnaval que vem também concorro Meu bloco de morro vai cantar óperas E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concertos Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno, meu Deus, que horror O samba brasileiro, democrata Brasileiro na batata é que tem valor Madame diz que a raça não melhora Que a vida piora por causa do samba Madame diz que o samba tem pecado Que o samba, coitado, devia acabar Madame diz que o samba tem cachaça Mistura de raça, mistura de cor Madame diz que o samba, democrata É música barata sem nenhum valor Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com o madame? Vamos acabar com o samba Madame não gosta que ninguém samba Vive dizendo que o samba é vexame Pra que discutir com o madame? No carnaval que vem também concorro Meu bloco de morro vai cantar operais E na avenida entre mil apertos Vocês vão ver gente cantando concertos Madame tem um parafuso a menos Só fala veneno, meu Deus que horror O samba brasileiro, democrata Brasileiro na batata é que tem valor O samba brasileiro, democrata Brasileiro na batata é que tem valor O samba brasileiro, democrata Brasileiro na batata é que tem valor